Bom dia, uma boa tarde pra nós aí família, uma cola pesadona, nós que tá, tamo junto. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, entendeu rapaziada? Me te dê um tinho na bala, entendeu? Vou soltar o beat, na hora, hein família, ó, o beat solta agora. Eu dou testa nas ideias, eu falo de coração, vou descer a quebrada pilotando o camarão. O bagulho é o monstro, pode ir pra que eu tô blindado, na minha garagem tem o golfe do quadrado. Vou encostar no dentinho, mané, fechadão, fecha nos ponteiros e fecha de coração. Que nós já tá dunzia, nós já sabe como é, tá ligada e marcola, nós não pode dar pé. Que os mano tá querendo achar vacilação, aqui achar o ouro, mas não achar mancadão. Tá ligada aí, meu mano, aqui eu falo pra tu, você é de coração. Eu tô com tu, pode ir pra que é sem caô, e nós não passa um estresse. Aê, marcola, tá ligado? Nós vai portar a GS, vou na quebrada. Nós vai tá bonito desfilando de GS, mano. É o dentinho, pode ir pra que é da música que eu tiro os milhão. Os outros até comentar. Ah, 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 ah. Que nós fecha na biqueira. Mas o bagulho eu mando assim. Pega a visão. Sem neurose eu vou dizer. E em cima é do funk que eu passo o proceder. Eu mando é logo assim. Eu fecho de coração. Jesus Cristo abençoa. Se liga aí, irmão. Ah, 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 ah. E eu dou continuidade porque o trabalho é sério. O marcola já chegou passando o dia alerta. A caminhada, a visão, ele passou, foi correto. Pode ir pra que é mesmo a fita. O moleque é o certo. Se liga, oi, nas ideias que aqui não tem mancada. O moleque tá instruído. Cresceu, foi na quebrada. Pode ir pra que é mesmo a fita. A mente tá aberta. Encostou na banca. Pode ir pra... Oh. Oi, se liga. Ela que tá de caralho. O marcola na minha banca. Pode ir pra que encostou. Quando era pivete, mano, não tinha visão. Mas na quebrada não tinha nenhuma falha, meu irmão. Se liga nas ideias que o bagulho é papo reto. O marcola tá chegando. Passando visão por certo. Se liga aí, meu mano. Eu dou espaço de voz. Pode soltar sua voz. É bedro, hein, caralho. Se liga. Tamo junto, caralho. É nóis que tá. Tá ligado? Tamo junto. Tamo junto, família. Forte, Léo. Abraço.